Uma boa tarde a todos, é bom estarmos reunidos de novo, nesse momento em que vamos nos encaminhando aos últimos capítulos do nosso curso do homem em conflito, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre as fobias, se der tempo vamos entrar também no capítulo sobre a preguiça, no encontro que vem a ideia é estudarmos já as perturbações graves, a temática de hoje, fobias, está nos livros Conflitos Existenciais, da nossa querida Joana de Ângeles e Triunfo Pessoal, especialmente o pessoal de casa, se quiser pegar os livros e dar uma estudada, o medo é a resposta emocional a uma situação de ameaça e a ansiedade é a resposta emocional a uma ameaça futura. As fobias são um transtorno desencadeado também pelas perturbações ligadas à ansiedade e ela se caracteriza por uma perturbação, um medo irracional, muito exagerado, destituído de qualquer motivo real e que perturba e restringe o comportamento. A pessoa pode saber que aquilo não apresenta perigo nenhum, pode saber que barata não morde, que barata não mata, mas entra em desespero. E aqui no quadro eu coloquei algumas das fobias que eu conheço, que eu já acompanhei em pacientes ou de amigos, familiares ou de mim mesma. E se a turma lembrar de mais algum, eu peço a gentileza para acrescentar que a gente coloca aqui na nossa lista. Só para a gente ter uma ideia da variedade de estímulos que desencadeiam esse medo, esse desespero que a gente coloca o nome de fobia. Então, vejam bem. A gente tem a claustrofobia, que é o medo de lugares fechados, de estar em algum lugar que não tenha saída, ficar preso no elevador. Agora, a fobia, que é o medo das multidões, medo de lugares abertos, de altura, medo do escuro, de dormir sozinho. A fobia social, que é uma das mais... Tem muita gente que sofre da fobia social, medo de gente, de ser humilhado em público. Medo de falar na frente dos outros, de assinar na frente dos outros, de comer na frente dos outros, de gaguejar quando for falar em reunião ou na frente de outras pessoas, de se asfixiar nas refeições ou ao vomitar, de engolir comprimidos, de agulha, de tirar sangue, de parto, espelhos. Podem se sentir extremamente confortados, porque todos nós vamos encontrar de algum jeito a nossa fobia aqui. E, se não encontrarmos, por favor, me digam e vamos acrescentar. A fotofobia, que a gente chama medo da luz, da luz solar, de barulho, de ruídos, foguetes, fogos de artifício, de cadáver, que é a necrofobia. Eu não coloquei o nome técnico de todas elas, porque eu não lembrava. Algumas eu botei. Medo de mortos, de espíritos, de insetos em geral, de animais, que é a zoofobia, baratas, micróbios, aranhas, gato, rato, cachorro, serpentes. E tem, inclusive, a autofobia, que é o medo de si mesmo. Então, vocês vejam. Alguém lembra de algum medo, de alguma fobia que eu não coloquei ali? Pode falar. Dentro dos animais, eu tinha uma colégia que cada vez que ele tinha no centro, ela estava no colégio, por causa da pomba. Pombas. Pombas e aves, literal. Pombas, aves. Uma amiga, ela relatando que uma amiga que ia, quando ia ao centro, e tem muita pomba, ela entrava em pânico, por causa das pombas. Espelhos, medo de espelho. Medo de espelho. As duas coisas. Quando vê uma pessoa... Como é que é? Espírito no espelho. E sempre lidando numa boa. É que aí é que está. Essas fobias, é assim, coisas que a maioria das pessoas lidam de uma maneira tranquila. Por exemplo, ontem, eu estava chegando em casa e fiquei presa no elevador. Coisa que já aconteceu um trilhão de vezes. Já fiquei presa naquela porcaria daquele elevador de casa um monte de vezes. Ainda bem que eu não tenho fobia, porque eu sento lá, dou risada, fico esperando alguém vir me salvar. Agora, uma pessoa que tem fobia de lugar fechado, de elevador, é desesperador. Então, que nem ela estava dizendo, espelho, de enxergar espírito no espelho. Pode ser o medo do espírito, medo do espelho em si, medo de ver alguma coisa ali. Para cada um, no teu caso, tu não sente medo, né? Quem tem essa fobia entra em desespero a partir desse estímulo. Ou tem gente que adora gato, cachorro, tem gente que tem fobia de gato, de cachorro, entra em pânico. Eu tinha uma amiga que ela tinha medo de cachorro pequeno. Podia aparecer um Rottweiler do lado dela, ela ficava numa boa. Agora, se aparecer um Pinscher... gato, cachorro... Então, são os estímulos, né? E aí, o que a Joana de Ângeles vai nos elucidar com uma grandeza, porque a gente tem os estudos a partir da psicologia acadêmica, e aí a gente vai ver deslocamentos de medos, que muitas vezes são energias depositadas em alguma coisa que foram transferidas para aquilo. Aquilo simbolicamente representa alguma coisa. Mas o que a Joana de Ângeles vai nos acrescentar é que a causa profunda vai se encontrar, obviamente, no espírito, a partir de vivências que ou vão ser deslocadas para estímulos que ficam associados, ou é aquele elemento diretamente que aciona uma recordação que está inscrita no inconsciente profundo a partir de vivências de encarnações anteriores. Então, por exemplo, a gente tem os fatores da encarnação atual, por exemplo, situações mais diretas. Passou por uma situação traumática com o cachorro e, a partir daí, desenvolve uma fobia de cachorro. Quando vê o cachorro, fica com medo de passar por aquela situação de novo. Ou então, ficou preso no elevador e aí demorou para conseguir sair, ficou com muito medo e aquilo desencadeou, fez um trauma e aí, a partir de outras situações, vai desencadear medo de elevador. Só que olhem que interessante. Às vezes, o que acontece é, naquele dia que estava preso no elevador, estava tocando a música X. E aí, quando a pessoa escuta a música X, tem um ataque de pânico e não sabe por quê. É porque aquela música X faz uma associação inconsciente com a experiência de ter ficado preso no elevador. Então, a fobia está ali. Então, assim é que vai se compondo esses medos irracionais. Por que irracionais? Porque a pessoa pode saber que, de fato, não vai acabar o ar ali dentro daquele elevador, mesmo que ela fique o dia inteiro lá. Mas o medo é de morrer asfixiado. O medo é de nunca mais conseguir sair. E aí, a gente tem aqueles resquícios de experiências anteriores. Por exemplo, de uma pessoa que foi sepultada viva e aí estava numa situação de catalepsia e aí foi enterrada viva e aí, quando voltou a si, estava dentro do caixão e ficou ali se debatendo até morrer asfixiado. Então, quando se vê em um ambiente fechado, a pessoa não tem a memória, porque a memória fica retida no inconsciente. Mas o afeto não fica retido no inconsciente. O afeto fica solto e aquilo vem. Então, a pessoa tem pânico diante daquela situação, apesar de não lembrar daquela situação. Por isso que uma das ferramentas terapêuticas que a Joana de Ângeles apoia, recomenda, são as terapias de regressão. Claro, sempre procurando pessoas que sejam realmente estudiosos e donos dessa área. A gente sabe que tem muito charlatão na nossa área, infelizmente, como em todas as áreas. Mas a terapia de regressão vai ajudar muito nesse sentido. Ou então, a gente tem, por exemplo, pessoas que passaram por situações de grande humilhação em praça pública, ou foram mortos na frente de multidões, passaram por situações assim. E aí, hoje em dia, manifestam essas fobias diante de multidões. Então, são coisas que ficaram inscritas no inconsciente e ressurgem hoje em dia. Os fatores causais, então, em última instância, no próprio espírito. Ela coloca o seguinte. Inicialmente, a gente sabe que o fator causal, então, está dentro da lei de causa e efeito, que vai fazer com que esses elementos ressurjam para conduzir ao processo de reparação. Esses fatores causais estão no inconsciente profundo, ou em fatores atuais, que a gente vivenciou recentemente, vão conduzir essa experiência, como todos os sintomas na psicologia profunda a gente entende, e a Joana de Angeles coloca, vão ter uma finalidade última, que é benéfica. Apesar de o sintoma em si trazer muito sofrimento, ser extremamente desconfortável, e a gente ter que lutar, sim, para se livrar dele, é importante que a gente entenda que ele tem uma finalidade e um sentido. E esse sentido é poder nos reajustar à lei de equilíbrio universal, que é a lei de harmonia. Então, a partir de determinadas vivências do nosso passado espiritual, nós nos desequilibramos, os sintomas, sejam eles quais forem, e nesse caso aqui a fobia, vão conduzir a todo o processo da lei de causa de efeito que a gente estuda no espiritismo, que é o arrependimento, que por sua vez, trazendo a consciência, às vezes de atos contra si mesmo ou contra o próximo, vão trazer sofrimento, tomar consciência de situações em que errou, em que fez mal para sim, que fez mal para o próximo, traz sofrimento e depois a reparação. Esse é o processo de reajustamento. O perigo que a Joana coloca é quando algumas vezes, e muitas vezes, a gente fugindo desse sofrimento, foge de poder reparar, de poder se reequilibrar. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa que tem muito medo de estar entre outras pessoas, de falar em reunião, de falar em público, pode fazer uso de drogas para tentar se manter mais calmo, e aí vai acrescentar a fobia à questão da dependência química. E isso é muito comum, como a gente vê, especialmente o álcool. Então, beber para poder se sentir mais calmo, para poder conversar com as outras pessoas. A gente sempre sugere assim, bom, se está fazendo uso do álcool, do cigarro, de outras drogas, como medicação, por que não procurar o apoio médico e achar uma outra medicação? E aí, de novo, eu fazendo apologia das medicações psiquiátricas. Tem medicação que também ajuda nesses momentos, até que a pessoa possa, em processo de psicoterapia, ir superando, ir criando novas associações, ir desenvolvendo uma capacidade de suportar aquele momento, aquela crise, porque todas as crises, elas vêm e elas vão. Elas vêm e depois elas passam. Que nem quando a gente estudou o transtorno do pânico, aquilo vem, mas não mata, não vai morrer daquilo. E muitos desses medos é do instante da morte, por a gente ter vivenciado em experiências anteriores. Então, a Joana diz assim, vou ler um trechinho dela. Numa análise mais profunda do self, vão se encontrar os registros de causas do transtorno em existências passadas. Quando foi feito mau uso do comportamento ou se vivenciaram ações perturbadoras desagradáveis, que deixaram registros nos tecidos sutis do perispírito. Tão graves foram as ocorrências infelizes. Os registros dessas causas, das existências passadas, quando foi feito mau uso do comportamento e aí nos desequilibrando, vai produzir esse transtorno que a gente vivencia atualmente. Mais uma vez, como em todas as coisas, vão se somando, então, os quadros obsessivos. E aí ela faz um estudo aprofundando como é que se dá o quadro obsessivo ao se ligar com o transtorno fóbico. E olhem que interessante, até para a gente se dar conta, quando a gente passa por uma experiência dessas, o que acontece? A gente sabe que daí o espírito, que foi a nossa vítima na situação anterior, tendo ficado com aquela mágoa, com aquele ressentimento, querendo vingança, vem para incomodar, para provocar angústia. E o que acontece? Ele vai, por indução mental, acionar aquelas lembranças desagradáveis que a consciência tenta colocar embaixo do tapete. A gente coloca para dentro do inconsciente para tentar não ter contato com aquilo. A gente começa a se dar conta de que a gente não foi tão bonzinho assim, de que talvez a gente estivesse sendo egoísta, pensando só em si mesmo, que a gente tenha passado por cima dos outros, que a gente tenha ferido pessoas que a gente ama. E aí a gente vai colocando aquilo no inconsciente, vai não pensando naquilo. E nos quadros obsessivos, o espírito vai lá e vai ajudando a trazer isso para fora. E a gente tendo contato com aquelas reminiscências, mesmo num nível assim que não vem bem para a consciência, vai criando, então, estados de angústia. Olha como é que ela coloca aqui. E quanto mais o paciente... Aqui, primeiro. Esse conúbio emocional, psíquico, entre os dois, o encarnado e o desencarnado, os clichês mentais que vão perdurando através do tempo nos arquivos do inconsciente profundo, ressuscitam o pavor. E aí vai permitindo essa ligação obsessiva. Quanto mais o paciente se deixa atemorizar pelos estímulos que produzem os fenômenos fóbicos, mais a obsessão vai ampliando a sua área e vai tornando esse medo cada vez mais insuportável. E, às vezes, criando até outros medos que nem existiam. Então, vai acionando aquela angústia. Então, sempre diante daquela situação, a pessoa já tem angústia da situação, aquilo é potencializado e, às vezes, vai criando outros medos. Por exemplo, meu Deus, eu nunca vou me livrar disso. Nessa encarnação, eu vou passar a vida inteira tendo que suportar isso. Como é que eu vou fazer? Vai criando outros medos em cima. E aí aquilo vai restringindo, muitas vezes, a vida da pessoa. Algumas fobias, elas não interferem no dia a dia da pessoa. Por exemplo, o medo de altura, mas a pessoa não trabalha com alguma situação onde tenha que se expor a alturas. Então, aquela fobia está lá aguardada. Mas quando a pessoa tem que andar de avião, ou, enfim, sei lá, qualquer situação que coloque em contato, aquela fobia vem, vem o desespero. Agora, tem outras situações que atrapalham muito a vida das pessoas. Especialmente a fobia social. Por quê? Porque aí fica difícil ir para uma reunião de trabalho. Porque às vezes fica difícil ir em um encontro familiar. Às vezes fica difícil poder se expor para apresentar algum trabalho, para falar para outras pessoas. E tantas coisas assim que dificultam a vida da pessoa e trazem sofrimento. Então, aquilo sempre trazendo sofrimento para a pessoa. Vocês ainda estão gostando de suportar. Quando uma pessoa tem uma situação de fobia, as causas podem ser em um espectro gigante. Desde uma coisa pequenina até uma situação mais grave. Não tem como, só com a terapia mesmo e com aqueles outros tratamentos ali. Porque, por exemplo, a minha filha não conseguiu que ela fosse arrumar um emprego. Está na faculdade, enrola, e diz para ela que consegue uma bolsa de pesquisa. Mãe, eu tenho medo. Eu digo, mas tem medo do quê? Tem medo de falar com a professora? Tem medo... Isso vem sempre de se sentir inferior? Só uma terapia vai me responder. Eu adoro uma frase que a Anaí costuma dizer, que ela diz assim, a vida é terapêutica. Então, não é só através de uma terapia. É que eu vejo por experiência própria, por mais que eu estude a psicologia, por exemplo, como tem coisas que é mais difícil a gente conseguir se dar conta sozinho. E o quanto a gente precisa uns dos outros. Então, a terapia, nesse sentido, ela ajuda bastante, sim. Ela, em geral, faz com que esse processo seja mais rápido. Mas não é o único caminho. A pessoa pode nunca fazer terapia. E a gente vê pessoas que têm medos como esse. E, a partir da vida, da experiência... Vamos dizer, no colégio, era uma criança muito tímida. Mas aí, na vida adulta, já consegue, no seu trabalho, conversar, falar em público, sei lá. Às vezes, a pessoa vai superando. Isso é possível também. Mas, às vezes, isso é mais dolorido de ser feito sozinho. No caso de uma pessoa que, inicialmente, era mais extrovertida e depois ficava mais tímida. Sim, quando era pequena, ela parava nos clubes, na rua, e dizia, oi, conversa comigo, eu sou a fularinha. E, hoje, ela está mais retraída. É que, às vezes, vai aflorando. Às vezes, em uma determinada idade, aciona alguma coisa que liga com alguma experiência do passado. Ou alguma situação vivenciada ao longo da vida. Também vai criando algum sintoma. Então, isso também acontece. Mas, da mesma maneira. Todas as situações são passíveis de serem superadas. Todos os traumas, por piores que sejam. Mas, como é que a gente costuma trabalhar assim? E buscando a consciência. Por exemplo, eu tive, durante muitos anos, uns quadros de ansiedade desencadeada por fogo de artifício. Tinha que fazer de conta, no meio dos amigos da família, que estava tudo bem. Aquela coisa linda. Aqueles fogos lindos de ver no céu. Mas, o barulho, eu tinha vontade de me jogar no chão. Porque eu tinha certeza que ia explodir, ia desabar alguma coisa para cima de mim. Então, com o tempo, podendo fazer novas sugestões para o meu subconsciente. Tudo bem. Isso está vindo, porque são experiências do passado. Certamente, eu vivenciei situações de guerra, de desabamento. Vem aquela ansiedade sem justificativa nenhuma. Está todo mundo superfeliz lá, fazendo festa. E eu estou lá, louca, para me enfiar embaixo de uma mesa. E, aos poucos, ir dizendo, ok, mas isso aconteceu agora. Eu estou segura. A realidade espiritual é outra. Mesmo eu tendo morrido em uma situação trágica, hoje eu estou aqui. Que sentido isso deve ter tido para a minha vida? Então, sempre que o medo vem, ir conversando consigo mesmo, ir trabalhando, permitindo que isso seja drenado, isso vem suportando esse desconforto. Não é ficar dando uma de masoquista e se colocando em situações extremamente desconfortáveis. Não é isso. Mas, quando a gente precisa encarar, quando precisa passar pela experiência, fazer isso e poder ir conversando consigo mesmo. Isso é uma das técnicas, vamos dizer, muito simples que a gente sugere de ir se fazendo uma dessensibilização muito devagar, gradativa, se respeitando, respeitando esse medo. Não adianta se jogar. Tem medo de altura e vai se jogar de... Como é o nome daquele negócio? Body jump? Paraquedas? Às vezes dá certo, às vezes só piora o quadro. Então, olha como é que ela coloca, que interessante, aqui as reminiscências, os medos injustificáveis do ponto de vista atual, porém filhos do remorso dos erros cometidos. Então, de atos nossos do passado. E o perigo que eu falei antes, que eu coloquei ali, é que, como a gente tem esse mecanismo automático de fugir das situações que nos causam, que nos deixam aflitos, a gente acaba se evadindo da reabilitação. E aí a gente não consegue, de fato, se livrar do sintoma. Para a gente se livrar dele, a gente precisa olhar para ele. E ela diz que a saúde real decorre do espírito em si mesmo, destituído de compromissos negativos e de condutas reprocháveis. Cada um de nós é somatório das nossas experiências anteriores. E ela bota aqui que a vida é constituída de desafios que vão nos permitindo e nos superando. Que a gente possa também aceitar os erros do passado, porque as obsessões também acionam o nosso sentimento de culpa. Meu Deus, como eu fui horrível. E ao invés de poder trabalhar na reparação, poder trabalhar no bem, muitas vezes a gente fica preso naquilo. Mas eu fui um ser horrível. Eles estão achando que eu sou uma pessoa boa, mas é porque não me conhecem. E a gente tem muitas fantasias negativas a respeito de nós mesmos. Ok, fizemos. Nenhum de nós escapa. A partir disso, vamos trabalhar no bem. E trabalhando no bem, a gente também vai diluindo essas coisas do nosso passado espiritual. Uma fobia que eu escutei uma vez... Até esqueci de colocar aqui. Olhem só que diferente é essa. Uma pessoa que tinha medo de buraquinhos. Tipo assim, qualquer situação que ela visse buraquinhos, como os buraquinhos do desenho de um morango, aquilo desencadeava quase um quadro de pânico na pessoa. Daí ela nos perguntou, mas o que será? Mas da onde? E aí eu me recordei de um livro, que talvez vocês conheçam, que é o livro... Como é que é? Deixa eu achar aqui. Esqueci o nome dele. Do Brian Wise. Só o amor é real. Vocês conhecem? Um psiquiatra americano. Só o amor é real. Muito bonito esse livro. E é um psiquiatra que passa a trabalhar com terapia de regressão. Ele vai descobrindo na própria prática clínica que os pacientes que ele ia fazendo, regredia, acabavam indo para outras vidas. E ele, que era inicialmente uma pessoa materialista, até começou a descobrir todo um outro universo. Então é muito legal os trabalhos que ele publicou. E nesse livro, ele fala de uma situação de um paciente que tinha sonhos repetidos com uma pena. Uma pena branca. E eles foram tentando entender aquela pena e tal. E a partir de uma sessão de regressão, aquele paciente pôde recordar de onde é que veio a história da pena branca. E olha só, foi uma situação, um episódio muito dolorido da vida dessa pessoa, no qual ela desencarnou. Foi um massacre num vilarejo. E ela fixou a imagem, na hora que ela estava morrendo, fixou a imagem de uma tenda que tinha umas bandeiras e penas brancas. E fixou aquela imagem. E aí, muitas vezes, em psicanálise, a gente fica tentando entender a simbologia da pena branca. Pena branca, deve ser isso, deve ser aquilo. E no caso dessa pessoa, foi a imagem que ela reteu do momento do desencarno, que foi um processo difícil. Então, vejam bem, como nós temos que ter cuidado no entendimento, como é complexo o nosso psiquismo. A situação também do Nilson, amigo aquele do Divaldo, que ajudou a fundar a Mansão do Caminho. Ele foi um dos filhos de Joana de Cusa. Numa das encarnações da Joana de Ângeles, talvez vocês se recordem, um dos filhos que aparece nos livros, foi o Nilson, e um outro filho que não aparece, foi o Divaldo. E aí, no desencarne dela, quando ela foi para a fogueira, por seguir Jesus, o filho foi junto, e o filho tenta pedir para ela, mãe, pelo amor de Deus, recusa Jesus, vamos sair daqui. E ela pede que ele se cale, e que possa dar o testemunho. Na hora, os dois morrem no fogo. Na vida atual, essa última agora, ele tinha fobia de fogo. A intensidade daquele momento. Então, vocês vejam como essas fobias, elas estão relacionadas a esses episódios. E realmente, a gente precisa, às vezes, de mais de uma encarnação para ir drenando as nossas vivências. Elas são muito intensas ainda na animalidade. E conforme a gente vai podendo diluir isso, se desligar, poder colocar mais valor na vida do espírito, do quanto o espírito, o nosso self, está acima disso tudo, tudo o que possa ter acontecido para a gente no passado, nós estamos aqui. Tudo o que possa estar acontecendo no presente, nós vamos continuar aqui. E a fatalidade é a plenitude, por mais doloroso que esteja sendo o processo desse momento. E aí a gente vê o quanto nós somos também imediatistas. Como muitas vezes é difícil a gente se libertar de uma maneira mais rápida dos sintomas, e aí a gente crê que, então, não vai se libertar nunca. Como a nossa visão, às vezes, é estreita. Alguns anos de uma encarnação parecem uma eternidade. A gente está vivenciando hoje coisas que nós plantamos no nosso passado. Para que a gente possa colher situações diferentes, a gente tem que plantar no presente. Então, o importante é que nós mantenhamos o foco em plantar. Independente do que nós estejamos vivenciando, do tamanho do nosso sofrimento, que possamos plantar sementes que a gente quer colher amanhã. Sementes de amor, de paz, de plenitude, porque elas vão dar frutos, com certeza. Só que demora, nem sempre é imediato. Algumas até são rápidas. Mas, em geral, quando se trata de uma estrutura psíquica, é um processo mais lento. Então, a gente tem aqui também, como tratamento, a psicoterapia, no sentido que a gente vinha conversando, a regressão, a bioenergia, os passes, a água fluída, e sempre a renovação moral nesse sentido, para que a gente possa construir a nossa mudança. Se a pessoa não lembra o passado, depois tem medo de fogo, como é que ela vai reparar isso aí? Ela vai continuar tendo medo de fogo? Ela vai continuar tendo medo. Então, é como eu estava colocando. Mesmo que ela não saiba, porque, na maioria das vezes, a gente não lembra. Às vezes, a gente tem a informação. Às vezes, a gente vê pela lógica. No meu caso, eu vi pela lógica. Eu não lembro. Só vem o afeto. Medo daqueles trondos. E hoje já diluiu. Porque, a cada vez que a pessoa vai tendo essa experiência, a gente orienta isso. A permitir que isso seja drenado. Está bom, está vindo. É horrível, estou me sentindo mal, mas estou aqui. Estou sentindo tudo isso, mas não são bombas, não está caindo pedra. E, aos poucos, a gente vai criando novas associações de que aquilo não é a vivência, de novo, daquela situação, de que eu estou bem aqui, apesar de estar sentindo essa adrenalina toda. Entende? E os processos de psicoterapia vão ajudando nesse sentido também, a poder fortalecer o ego atual para que esse ego possa suportar essas reminiscências do passado. A grande maioria das vezes, a gente não lembra mesmo. É que eu presenciei junto aos meus sobrinhos quando nós fomos na praia de mar. Então, tinha um que não queria, não queria, e aí fica sendo puxado pelos demais. E aquele desespero, desespero, e levou bastante tempo para que ele aceitasse isso hoje. Claro que já está o almoço e tudo mais até. Teve que fazer um tratamento de regressão até que o pessoal colocou ele na natação. E levou, então, um tempo para que ele perdesse esse medo. Mas foi desesperador para a vizinha naquela época. Então, vendo as ondas chegarem, é o caso de lembranças, de lembranças do passado. Como é que eu não botei água? Claro, água. Deixa eu botar aqui. Água tem um monte, gente. Água, afogamento. No caso da criança, a gente vê que, muito provavelmente, foi, desencarnou em afogamento e tal. Ela teve um tratamento de regressão, tu dissesse. Mas mesmo que não tenha passado por esse tipo de tratamento, a ideia de colocar na natação... O interessante é não forçar. A criança está com medo de entrar na água. Não precisa forçar. Eu me lembro a minha pequenininha, quando não queria chegar nem perto do mar. O que eu fiz com ela? A gente sentou na areia onde a onda mal e mal chegava. Ficar ali sentada um tempão. Até que ela começou a achar aquela onda interessante. A onda não pegava ela. Ela queria botar o pezinho mais para lá. E a pessoa vai, devagarinho, tomando conhecimento daquela situação, vai perdendo medo. Então, a natação pode ter ajudado, mas sempre com esse cuidado. Se a criança tem um ataque e não quer nadar, fazer natação de jeito nenhum, esperar mais um pouco, tentar mais à frente, poder ter esse respeito pelo tempo da pessoa. mas as crianças. Então, a gente não pode esquecer que são espíritos que estão ali, temporariamente, no momento de infância, mas que também são atacados pelos quadros obsessivos do mesmo jeito. Às vezes, são pequenos insetos, que tomam uma proporção gigantesca. Que vem um irmãozinho lá. Eu lembro de um livro, O Céu Azul, que tem uma paciente com um retardo mental severo. E ela tem vidência. E aí, os espíritos que estão lá obsediando ela formam uma imagem, plasmam uma imagem de uma barata gigante. Não era nem uma barata de verdade. Não era nem um espírito. Era uma imagem que eles plasmaram para incomodar ela. E ela enxerga aquela barata e entra em pânico. E aí, eles levam ela para o hospital psiquiátrico. Está pior que não sei o quê. E ela não está tendo uma alucinação. Ela está percebendo a realidade espiritual. Vendo um inseto, que é um estímulo que desencadeia nela esse quadro fóbico. Então, olha só que complexo. Mas, dentro da questão do esquecimento, é isso. A gente sabe que a matéria densa vai provocar esse esquecimento, nos favorecendo, no sentido de que a gente possa construir esse novo ego, essa nova estrutura de personalidade que vai nos dar a ocasião de recomeçar, de fazer diferente e tal. Mas o que acontece? Quando alguns afetos vêm com muita intensidade, tipo essas reminiscências, nos provocando fobia e nos trancando a caminhada, a terapia de regressão vem nesse intuito. Não é de fazer regressão para ficar lembrando de tudo, de qualquer coisa, por nada. Imagina aquele foco. Isso que está causando sofrimento. Como auxiliar para aquilo drenar? É da mesma maneira que os espíritos fazem no plano espiritual, quando fazem os atendimentos, que a gente vê nos livros espíritas, às vezes dos obsessores. E aí auxiliam aquele espírito a rememorar situações onde eles mesmos foram usando os algózes e mostrando que, bom, ok, essa pessoa te provocou essa situação de sofrimento. Mas veja bem, lá naquela época que você esqueceu, e lá no plano espiritual, porque a gente também esquece, lá naquela outra situação, olha só como foi a experiência. Você, então, fostes um algóz. Então, a terapia de regressão é nesse sentido. Para poder pontualmente, tal como um bisturi, ir naquele ponto e ajudar a pessoa a poder drenar aquele conteúdo que está preso ali. De novo, não é o único caminho, mas é um dos caminhos que a Joana, inclusive, coloca. E isso é interessante, porque às vezes a gente tem muitas dúvidas, especialmente no movimento espírita. Quando é que deve? Quando é que não deve? Quando é que pode? Quando é que não pode? E mesmo na psicologia acadêmica, como assim? Mas regressão de vidas passadas? Vidas passadas não existem. Então, é bom quando vem uma pessoa tipo o Divaldo trazendo as mensagens da mentora para a gente ter um norte um pouco mais seguro de que é possível fazer esse tipo de tratamento, mas que não seja por uma frivolidade, que seja realmente para poder trabalhar uma questão que realmente esteja atrapalhando, esteja trazendo sofrimento. Exatamente. É, aí você acessa. Eu não trabalho com terapia de regressão, então eu não sou uma especialista nisso para poder compreender mais a fundo como é que se processa. Mas, sim, o que acontece? A pessoa está tendo aquela crise de ansiedade como se estivesse lá, como se estivesse se afogando. Mas ali a pessoa está na praia. Está sentada na praia, o mar está lá e a pessoa está aqui com o coração na boca. Porque está vivenciando. O estímulo aciona aquela vivência do passado. Eu estou falando no sentido assim que me veio, lembrança da água. Mas vários são os momentos de caso de medo. Eu, quando participava junto com meus filhos, quando a minha filha era bandeirante e o meu filho era lobinho, no caso, então, quando nós íamos, eu ia como acompanhante dos pais, aquela coisa toda para ajudar, colaborar. Então, quando eu via aquelas crianças desesperadas, à noite, querendo os pais, e aí, então, começam aquela situação. Olha, você é medroso, olha isso, olha o lobisomem, olha, vai vir uma cobra. Quer dizer, então, olha, no caso, as pessoas como têm que ser preparadas para poder acompanhar uma situação como essa. Estou falando das crianças, já não estou falando de adolescentes, que também é um caso de trilhas, das trilhas, principalmente na área aqui de Caxias, Bento, em que o pessoal começa a ir. E aí se vê as situações de outras pessoas que, antes de colaborar, olha, não precisa ter medo, quem sabe a gente volta. Muitas vezes tem que ser hospitalizada. Sim. Diante do desespero, da angústia da pessoa, tem que ser hospitalizada. Então, é isso que eu estou falando. Muitas vezes a pessoa fica até ver o momento de vidas passadas, sente aquela angústia, aquele desespero, mas os que estão acompanhando ainda perturbam muito mais. São os obsessores encarnados. Nem tem dúvida. Nem tem dúvida que são os obsessores. E o quanto o pessoal que serve de guia, aí, então, deve estar devidamente preparado para poder orientar e acalmar. Não digo que tem que ser psicólogo, qualquer coisa, mas para acalmar essas pessoas. Como falta um pouquinho, um conhecimento básico de psicologia em todas as áreas. É bem isso. Quanto mais os outros ficam, porque você é medroso, porque isso e aquilo, botando pressão. Ou, às vezes, até mesmo a própria pessoa, no caso do adulto, se pressionando. Porque eu não posso sentir isso, porque eu não sei o quê. Nós precisamos acolher e aceitar a nossa dificuldade, no caso da criança, poder acolher aquela dificuldade naquele momento e dar o tempo necessário, porque cada um tem um tempo. E para o psiquismo profundo, não tem tempo. Uma vivência que é lá da outra encarnação, ou que é da minha infância, ou que foi ontem, tem o mesmo peso em termos de energia mental, porque é uma energia que fica ali. Então, de permitir esse tempo necessário para aquilo ir sendo drenado. Porque é bem isso. Vai sendo drenado a partir das novas experiências. De poder acolher, ter que ir embora, ter que ir embora. E outra que você me lembrasse falando, quando a pessoa tem claustrofobia e precisa fazer ressonância magnética, por exemplo. Olha, que pena que não está dando para filmar vocês de frente com essa. A quantidade de pessoas que, porque ali, aciona a pessoa de não fazer exame de sangue, eu conheço um monte de gente que não consegue fazer por causa da agulha. Ou, às vezes, a pessoa precisa ser medicada para poder fazer ressonância, ficar lá parada dentro do tubo, ouvindo um barulhão. Que bom que, hoje em dia, de tanta gente que tem isso aí, as equipes de enfermagem já estão super bem preparadas. Porque eu vejo eles terem super acolhedores. As pessoas me trazem, assim, que oferecem medicação. Se a pessoa não consegue, tudo bem. Vai embora. Aí vocês veem que tem vários níveis de intensidade. Às vezes, a pessoa consegue se driblar. E quando você consegue fazer isso, é bom, porque vai conseguindo se trabalhar devagarinho. Nem sempre dá. Eu tenho uma amiga que não consegue tirar sangue, mas nem amarrada, nem medicada, e de jeito nenhum. Entra em desespero. Vai saber. De repente, passou por alguma situação de tortura. E aquilo fica muito intenso. Uma das coisas que está acontecendo atualmente, atualmente, é o caso de quando as pessoas são assaltadas, as pessoas que passam por uma situação de acidentes, e que depois, no caso de assalto, dentro de um ônibus ou qualquer outro lugar, elas ficam no desespero tão grande de que depois não querem nem pegar um ônibus para trabalhar. Nem pegar ônibus. Nem pegar ônibus. Eu lembro, uma vez, até comentei, quando nós fomos assaltadas, eu e a minha esposa, mas eu não queria nem chegar, subir, sair de casa para ir a algum lugar. Bem pertinho de casa. Então, é uma situação que estamos passando atualmente. A gente chama de estresse pós-traumático. Quando é uma situação mais direta, é estresse pós-traumático. Pode desencadear uma fobia. Eu me lembro que eu atendi um rapaz que era cobrador de ônibus. Ele passou por duas experiências muito violentas de assalto. E ele teve que se encostar pelo INSS, teve que se afastar do trabalho durante uns bons meses. Tamanha a intensidade daquilo. O estresse pós-traumático. A gente faz o tratamento com psicoterapia, com medicação. E a tendência é o psiquismo ir se reorganizando com o passar do tempo. Tem uma paciente que sofreu uma situação de assalto. E cada vez que ela saía na rua, ela tinha ataques de pânico, provocadas pelo estresse pós-traumático. Ela fez uso do rivotril durante algumas situações pontuais. E no início, ela não saía sozinha, não andava de ônibus. Aos pouquinhos, ela foi conseguindo sair de novo. Foi conseguindo voltar a andar de ônibus. E hoje está super bem. Passou. Então, o nosso psiquismo tem um tempo, uma necessidade de se reestruturar devagarinho. É possível. Isso tem tratamento. Não se apavorem. Se alguém estiver ouvindo em casa também, passou por alguma situação dessa, estou tendo pânico para pegar ônibus. O bom é ir tratando, para não ficar sempre retroalimentando aquilo e desenvolvendo uma fobia. mas a gente tem como tratar. As próprias fobias a gente trata. Hoje em dia, escuto os foguetes do ano novo e fico numa boa. E a preguiça? Eu vou falar um pouquinho da preguiça. Mesmo que a gente possa continuar um pouquinho na aula que vem, não tem problema. Como a gente está tão no fimzinho do nosso cronograma, então, nós estamos tocando um pouco. Nem que a gente faça uma última aula para retomar todos os tópicos do curso, se vocês quiserem. A preguiça é sintoma. Isso é o mais importante. O que quer dizer isso? A preguiça não é simplesmente a pessoa querer ficar numa situação cômoda ou querer ficar na ociosidade ou não querer trabalhar, não ter vontade de trabalhar. É uma postura do ego. Há uma intenção do ego de ficar ali naquela situação parada. Nós temos que fazer o diferencial com quadros depressivos e outros transtornos. É óbvio, a gente vai dizer que a pessoa está lá na cama, não sai do quarto, tem um transtorno depressivo. Não é, porque a pessoa é preguiçosa. Mas, quando a gente está falando de preguiça mesmo, que não está vinculada a nenhum transtorno ou outro, a Joana de Angelis diz que a gente precisa dar mais atenção do que se dá atualmente à preguiça, porque ela também é um tipo de transtorno, vamos dizer assim. Porque, muitas vezes, falta energia para a gente fazer algumas coisas, dá uma preguiça, a pessoa não consegue fazer de jeito nenhum. Mas sobra energia para fazer outras. Às vezes, a pessoa não tem paciência para ler um livro, mas fica horas lendo tudo que é coisa do Facebook. Ou, então, as pessoas têm força de vontade para ir num show do André Bocelli, no Gigantinho, no frio, em Porto Alegre, e com chuva, mas não têm paciência para esperar numa fila, para receber um passe, ou alguma coisa assim, fica extremamente contrariada. Então, quando o nosso ego está interessado naquilo, sobra energia. Agora, tem situações que parece que a gente não consegue de jeito nenhum. E se enrola, e deixa para depois, e deixa para outro dia, e empurra mais um pouco. Quando isso acontece, é importante que a gente se pergunte o que será em mim que está tendo a intenção de eu não conseguir fazer? Por que eu não estou conseguindo fazer esse movimento que eu desejaria? Porque há essa intenção. Mas não há interferência espiritual? Sim, aí são quadros de obsessão que a gente também precisa fazer o diferencial. Por isso que é importante. Às vezes, são quadros obsessivos, que a pessoa está perdendo energia, sendo vampirizada, e está lá, não consegue fazer as suas atividades. Às vezes, são quadros depressivos, que a gente tem uma alteração neuroquímica que faz com que a pessoa se sinta fraca e não tenha vontade de fazer as coisas. Então, isso não é preguiça. A preguiça é outra coisa. É realmente a pessoa ir criando um hábito mental de não fazer. Um hábito mental de passar os dias levando. Sempre na frente da televisão, ou não fazendo nada de útil para si, ou não cuidando de si, ou não fazendo exercício físico. Esse exercício físico é ótimo, porque eu escuto bastante. Muita gente passa por essa. A pessoa quer, precisa fazer um exercício físico, mas vai sempre deixando para o outro dia. E sempre. Passa mês, passa ano, e a pessoa está na mesma. Muitas vezes, são os hábitos mentais que a gente precisa daquele empurrão para começar e criar um novo hábito. Porque o nosso psiquismo se acostuma muito facilmente com os padrões que a gente vai criando. Então, se eu preciso fazer exercício físico, eu preciso me impor aquilo no primeiro momento, criar um novo hábito, que depois aquilo passa a fazer parte da minha vida, passa a ser, inclusive, prazeroso. E aí a gente tem sintomas como o tédio, a indiferença, o desinteresse, a falta de ideal. Olha o que a Joana de Ângeles fala. Essa temática da preguiça está no livro Conflitos Existenciais. Do ponto de vista espiritual, diz a Joana, o paciente da preguiça, que pode se tornar crônica, ainda se encontra numa faixa primária de desenvolvimento, e sobrou pra nós, na nossa preguiça, sem resistências morais para as lutas e nem valores pessoais para os desafios. Diante de qualquer impedimento, recua, acusando os outros ou a si mesmo para fugir da responsabilidade que não deseja assumir. É um tipo de fuga de não querer fazer determinado movimento. A entrega à ociosidade torna débil o caráter do paciente, impedindo de realizar qualquer esforço em favor da sua recuperação. Então, é como se a pessoa se sentisse bem daquele jeito, com a falta da atividade, e a tendência é ficando preso naquilo. E também criando uma coisa de que o fulano é o preguiçoso, então eu não consigo mesmo. E a pessoa se enreda nessa teia de conflitos, de não conseguir, porque não se permite. E aí a importância de cortar com esse ciclo vicioso e sair desse papel. O corpo é instrumento do espírito. Precisa de exercício, de movimentação, de atividade, a fim de preservar a própria estrutura. O espírito também, o movimento do espírito no sentido de se permitir reflexões, pensamentos edificantes, contínuos, para ir se nutrindo de energia saudável. Esse movimento é vida. Tudo no universo é movimento. Então, é muito importante que a gente possa manter isso. A mente não exercitada em pensamentos saudáveis descamba para o entorpecimento ou para o cultivo de ideias destrutivas. Lembram daquela cabeça vazia e a oficina do diabo? A temática... é do Conflitos Existenciais. Na preguiça ocorre uma adaptação à inutilidade e uma castração psicológica de referência aos tentâmes libertadores. Todos esses trechinhos são dessa passagem do livro Conflitos Existenciais. Então, a terapia para a preguiça, ela coloca, é primeiro poder ter esse despertar terapêutico, que ela chama de poder se dar conta que esse movimento, quando a gente não consegue, quando a gente vai postergando aquilo que a gente precisa fazer, há uma intenção por trás, uma intenção inconsciente. A gente precisa se dar conta disso e assumir as rédeas da nossa vida. Bom, eu não estou conseguindo fazer isso porque há essa intenção por trás. Então, eu vou fazer um movimento e vou superar isso. e a pessoa se colocar à disposição para aquilo. E a auto-sabotagem, sem dúvida. A auto-sabotagem. Então, quando a gente consegue iniciar esse movimento, é como se a gente liberasse essa energia. A gente estava fazendo força para não conseguir. Aí, quando a gente começa a fazer, libera aquela força, aquela força fica disponível. e aí a pessoa se sente até com mais energia, não sabe por quê. Além da situação espiritual, é claro, quando se encaminha o espírito obsessor, a pessoa se liberta daquilo, sobra mais energia. O próprio funcionamento psíquico tem isso também. A gente está retendo energia, a gente está fazendo força para não conseguir avançar. Então, a gente libera aquilo, sobra energia para a gente trabalhar nesse movimento. Não estou falando grego, né? É que nem aquele dito que quanto quer que uma coisa seja feita, já dá para uma pessoa que já é bem ocupada, porque ela sempre dá um jeito de... Ela vai dar um jeito de fazer. E é impressionante, né? Quando a gente não faz, a gente não faz. E quando a gente começa a fazer coisa, parece que dá para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É bem assim que funciona mesmo. Por esse funcionamento, por essa energia psíquica, o movimento que a gente faz com essa energia mental. E outra coisa que a Joana coloca em termos da terapêutica, é que a gente tem que também ter consciência que depois de um largo período de ósseo, a gente tem que fazer todo um trabalho, todo o organismo emocional e físico se encontra com os limites impostos pela lacidão. Então, a gente fica refém daquela preguiça, daquela falta de movimentação. Tem que ir trabalhando. É necessário o quê? Leituras edificantes vão influenciando os painéis mentais, estímulos da boa convivência também, social, afetiva, vão criando motivação para a pessoa crescer, fazer mais coisas por si. A psicoterapia baseada em labores bem direcionados, em atividades bem dirigidas. E aí a pessoa vai saindo daquele padrão de inutilidade a um outro padrão de funcionamento, de cuidado consigo mesmo, de utilidade para si e para a comunidade onde a pessoa está inserida. É mais ou menos isso. Porque a gente vê na sociedade hoje como tem, parece que, um movimento pelo caminho mais fácil. Todo mundo quer o dinheiro mais fácil, mais rápido, sem se dar ao trabalho do investimento de tempo, de esforço, do trabalho contínuo. Então, a preguiça acaba se manifestando como um sintoma também dessa realidade onde a gente se encontra. Eu acho que também está ligado a serviço do quê, quando você falou ali, a serviço do quê, que está a preguiça. Eu fiquei pensando que tem várias possibilidades. Alguns, uma espécie de... conflitos de lealdade para um padrão. Por exemplo, em uma família, eu não... Ninguém conseguiu determinada coisa aqui. Como é que eu vou conseguir? Perfeito. Perfeito. Dora esse, Jão. Outra situação, quando a pessoa fez, 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 e, daqui a pouco, não obteve o reconhecimento que ela imaginava que ela queria. Daí ela se desmotiva, perde aquele movimento de automotivação por causa da mágoa, do ressentimento. Enfim, fiquei pensando em vários desses exemplos. Cada um tem um colorido diferente, mas eu pensei que a preguiça está por aí. E também eu pensei que no consultório a gente vê muito isso. As pessoas querem uma pílula mágica, para enfrentar determinadas situações na vida. E não existe a pílula mágica. A gente tem que olhar para aquele problema, tem que chorar, tem que enfrentar determinado familiar ou determinada situação, por mais difícil que seja. Exatamente. E isso dá um trabalho louco, e não é da noite para o dia. É o trabalho, exatamente, é o se trabalhar. É isso que eu fiquei pensando, porque também, dentro da fobia, eu também pensei que tem algumas fobias que não aparecem como fobias, mas é um padrão fóbico. Alguns padrões fóbicos ligados a uma questão de dependência. Dependência, sei lá, de uma mãe que não quer que o filho cresça, porque, se o filho sair de casa, daqui a pouco ela vai ter que olhar para aquele casamento, que, às vezes, não está tão legal, mas... Cada exemplo que você está dando, você já pegou uns três, quatro, que daria para a gente desenvolver um monte. É exatamente isso. Olhem só a complexidade do fenômeno, mantendo-se um padrão de fobia ou um padrão de preguiça para não ver aquela situação, para não modificar, para não ter que enfrentar, para não se sentir culpado de fazer algo que a família não conseguiu fazer. Aquela pessoa, eu tive um colega assim, tudo ele perguntava, ele sabia fazer, mas tudo ele tinha que perguntar. O hábito de se manter nesse... O papel, ele se habituou a funcionar nesse papel, daquele que não pensa por si, que está perguntando. Então, é interessante, às vezes, para essas pessoas, a gente ajuda não respondendo imediatamente, mas induzindo... Induzindo a pessoa a ter que fazer esse exercício. É bem isso, é preguiça mental. A preguiça de fazer esse movimento por si próprio, mas tem a condição de fazer. Tudo eu tinha que perguntar. Tudo, tudo. Para essas pessoas, é bom não responder, pelo menos de imediato. Deixa sair daquela zona de conforto. O que você acha, fulano? Vamos pensar juntos. Porque, em terapia, as pessoas brincam que o psicólogo sempre devolve a pergunta, porque a gente muito faz isso, para ajudar o paciente a pensar, para que ele possa fazer sua autoanálise e depois não precisar mais da gente poder continuar no seu processo terapêutico vida fora. Então, antes de responder, vamos pensar juntos. O que te parece? Deixa que pense sozinho um pouco. sem dúvida, porque mesmo quando a gente estrutura essa personalidade hoje, a gente vai estar compondo também com esse material do inconsciente. A gente tem um novo ego que se forma aqui, hoje, a partir do nosso nascimento. Nascimento não, até da vida intrauterina, mas essa personalidade da atual encarnação. Mas as personalidades anteriores, os nossos tantos egos que nós tivemos nas vidas anteriores, também tem a sua influência, então vão ter essa ressonância, sem dúvida. Às vezes, algum fator nessa encarnação vai ter uma influência maior. Às vezes, não. Então, só avaliando cada caso para a gente poder ter uma ideia melhor. Mas, sem dúvida, tem influências do nosso passado, do nosso inconsciente profundo. Então, vamos nos encaminhar para o nosso encerramento de hoje. Enquanto que vem, passamos para o capítulo de perturbações graves. Uma boa tarde para todos nós. Atenção 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 Amém.